Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar o meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar o meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em cumprir uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar o meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em cumprir uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado em ocupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar o meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou o responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar o meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar o meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar o meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar o meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar o meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar o meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar o meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em poupar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância. Eu sou disciplinado em roubar uma parte de tudo o que ganho. Eu sou responsável por criar a minha própria riqueza. Eu invisto sabiamente meu dinheiro para fazê-lo crescer. Eu sou comprometido em seguir os princípios da prosperidade. Eu sou grato pela abundância que estou construindo diariamente. Eu sou um bom administrador do meu dinheiro e dos meus recursos. Eu sou dedicado a aumentar os meus conhecimentos financeiros. Eu sou persistente em minha busca por riqueza e sucesso. Eu sou confiante em minha capacidade de atrair prosperidade. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou grato pelas oportunidades de investimento que surgem em minha vida. Eu sou prudente em minhas decisões financeiras. Eu sou focado em acumular riqueza através de ações inteligentes. Eu sou disciplinado em manter meus gastos sob controle. Eu sou um exemplo de sabedoria financeira. Eu sou grato por cada moeda poupada e investida. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou comprometido em construir uma base financeira sólida. Eu sou grato pelo crescimento contínuo da minha riqueza. Eu sou disciplinado em seguir os princípios da riqueza duradoura. Eu sou confiante em minha capacidade de multiplicar meu dinheiro. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou grato por todas as lições que aprendo sobre o dinheiro. Eu sou cuidadoso em investir apenas em oportunidades seguras e rentáveis. Eu sou dedicado a criar múltiplas fontes de renda. Eu sou grato pela segurança financeira que estou construindo. Eu sou focado em aumentar meus ativos continuamente. Eu sou grato por todas as riquezas que estou atraindo. Eu sou um exemplo de disciplina e prosperidade. Eu sou determinado a viver uma vida de abundância.